E eu tô aqui no Paraíba pra falar de coisa boa, lembrar você que dia 15 de setembro nós teremos o Liquida Moda Paraíba Produtos com 30, 40 e até 50% de desconto e você já tá conferindo aqui, nós estamos remarcando muita camisa na promoção Olha aqui, camisa com preço especial, nós estamos remarcando agora, tem também jeans, muito jeans com preço bacana Um preço baixo de verdade, camisa social, nós vamos ter, olha aqui ó, camisa social da marca individual, pra você que gosta Olha aqui esse exemplo, essa camisa tava custando 260 reais, tá gravando direitinho, olha aí, 260 reais ela tava custando E no Liquida Moda ela vai ficar por apenas 139 reais, agora me diga aí você que tá em casa, o preço baixou ou não baixou? O exemplo é esse, camisa da marca individual de 260 por apenas 139, agora tem mais produtos, entra aqui na loja Entra aqui no setor pra você conferir várias ofertas que nós vamos ter, olha aqui, produtos em promoção, tá no saldo Todos esses produtos já estão expostos aqui na loja com preço remarcado, tem aqui também no setor feminino, olha aqui O tanto de promoção que tem, olha esse corredor completo, começando daqui, aí nós vamos ó, até lá na entrada da loja Que tudo é promoção, saldo, 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 promoção especial pra você garantir o desconto de 30, 40 e até 50% aqui no setor feminino Tem roupa pra toda a família, pra você que quer ir renovar o guarda-roupa da família toda, do esposo Também tem aqui, ó, já tem calça jeans na promoção especial, olha aqui esse exemplo Calça masculina que tava custando 95, você vai pagar apenas 49, é promoção de verdade, é preço baixo de verdade Aqui no setor infantil também tem preço especial, tem desconto, tá tudo barato, preço baixo de verdade Olha aqui, o setor infantil a gente já tá remarcando, olha aqui, tudo com preço mais barato pra você que quer Olha aí, essa calça infantil tava custando 109 até ontem e no Liquida Moda você vai pagar apenas 55 Então vem pro Paraíba aproveitar as ofertas e vamos lá agora no setor de calçados pra gente ver as ofertas também em calçados do Liquida Moda Paraíba E aqui no calçado também tem promoção, pode entrar aqui, ó, já está aqui, alguns produtos expostos Mas nós temos aí o tempo até dia 15 pra encher a loja de promoção pra você comprar com preço baixo de verdade Vai ter tênis, sandália, chinelo na promoção, tanto masculino como feminino e infantil Agora o melhor, pega seu celular, acessa o site armazemparaiba.com.br e faça seu cartão aí do conforto de casa Fazendo seu cartão aí pelo site, você já pode vir comprar na loja sem entrada e sem juros Vou repetir, acessa o site armazemparaiba.com.br, faz o cartão e vem comprar na loja sem entrada e sem juros Agora nós vamos lá pro tecido, tem promoção! Pereira, como é que tá aí? É isso aí, Alain, começa nesta quinta-feira o grande Liquida Moda Armazém Paraíba No setor de tecidos você vai encontrar tecidos com 50, 60 e até 70% de desconto São descontos imperdíveis, 2022 com força total, o Liquida Moda Armazém Paraíba Setor de moda todo em ofertas e em especial o setor de tecidos você vai encontrar Dentro da promoção do Liquida Moda, o grande festival do retalho paraíba, é isso mesmo O grande festival do retalho paraíba vem esse ano trazendo retalhos a partir de R$ 2,90 Como você pode ver aqui, a quantidade de engradados que a gente tem aqui, já remarcando os preços Retalhos a partir de R$ 2,90, R$ 3,90 Mostra isso aí, Cláudio, pra nós? Tá de conta esse aí? R$ 2,90? R$ 2,90 aqui, R$ 5,90, produto que era de R$ 20,00, tá por R$ 5,90, certo? Então você vai encontrar aqui no setor de tecidos, ó, tecidos de R$ 16,00 por R$ 8,90 Tecidos de R$ 29,90 por R$ 8,90 Então é promoção imperdível dentro do Liquida Moda Armazém Paraíba Nesta quinta-feira começa aqui no setor de moda o grande festival de retalho paraíba Retalhos com 50, 60 e até 70% de desconto Então venha, chegue cedo e aproveite Compre até 10 vezes no seu cartão Paraíba e 12 vezes nos cartões de crédito Venha pro Liquida Moda Armazém Paraíba Especial setor de tecido O grande festival de retalho Retalhos a partir de R$ 2,90 Chegue cedo e aproveite E aí